Tudo bem? Bom dia, Bel, amigos aqui no estúdio, amigo fã de esportes em casa, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, já estamos aqui com o nosso time dos melhores dessa rodada, segundo o prêmio ESPN Bola de Prata Aposta Ganha, e é uma rodada que acabou no sábado por conta das eleições municipais, mas, se vocês se lembrarem, essa rodada inclusive começou até antes, começou na quinta-feira. Então já faz até tempo, a gente vai ter que fazer um exercício de memória aqui para saber quem foram os 11 melhores dessa rodada, porque o tempo passou e a gente já está aqui com os 11. Vocês querem dar um palpite para goleiro? Eu vou dar um palpite para goleiro já. Fábio. Fábio, exatamente. Quinta-feira foi o jogo. Faz tempo já. Fábio do Fluminense. É um jogo que faz tempo, mas não, não foi um jogo do sábado. O Everton do Palmeiras. Foi do sábado. Foi o Léo Jardim. Também foi muito garantido, mesmo a um. Foi muito importante para o Vasco no empate com o Juventude. Tem sido, né? Tem sido, já há algum tempo. É, o Léo Jardim sofreu um gol, mas fez muitas defesas. Duas defesas em situação clara de gol, o que para ele é muito importante, para os goleiros é muito importante isso. Então, com isso, ele foi o melhor goleiro da 29ª rodada, segundo o prêmio. Lateral direito. Ih, agora. Sante-áreas. Lateral direito geralmente é o mais difícil, né? O Áreas deve ter sido dos piores da rodada. Os piores da rodada. O Áreas ficou entre os piores. Manda, Ricardo. Eu gostei do Wesley. O Wesley, embora tenha se machucado, mas ele participou do lance do gol e tal. Mas não sei se é ele. Cravou, Eugênio. Esse, Eugênio, ele é danado. Você está com o morogodó, hein, Eugênio? Com o molho, né? Com o molho. O Wesley que criou três chances na partida contra o Bahia. Foi muito bem. Defensivamente e ofensivamente também. Então, foi o melhor lateral direito da rodada. Tem um voto para o zagueiro. Então vai. Wagner e Leonardo. Outro gol, hein? Outro gol de cabeça. Eu tenho... Mas é avaliado também, Abel. Mas sofreu dois, né? Mas sofreu dois, é. Eu tenho outro voto para o Eduardo do Bragantino. Fez um belíssimo jogo. Eu dei uma boa nota para ele. Fez um belo jogo. Bons nomes. Os nossos dois zagueiros fizeram um gol. Opa, rodada. Pode ser o Wagner. E a Wagner pode ser. O Wagner está vindo, né? Tá, ainda está. O Wagner está vindo. Bruno Alves fez gol. Bruno Alves fez gol. Não é que ele fez gol, basta. Olha a bicicleta aí. Esse tem que entrar. Hã? Com direito à lei do ex e tudo? Vamos lá, Bruno Alves. Aê! Aí sim. Está faltando um e não é o Wagner. Lei do ex. Não é o Wagner. Não foi lei do ex? Foi. Contra o tricolor do mundo, disse. O outro zagueiro fez gol também ou não? Não foi o Wagner. Fez gol. Não foi o Wagner. Não lembro agora. O zagueiro que fez gol. O jogo desde quinta-feira. Espera aí que está muito diluído essa rodada. É muito jogo, né? Foi um jogo de quinta-feira. Jogo de quinta? Para atrapalhar. Rodrigo, do Criciúma. É isso aí. Capitão. Tem jogado um belo brasileiro. É isso aí. 36 anos. Tem uma história bonita esse rapaz. O Pratos já trouxe a ficha completa. É, ele está no Criciúma a partir do momento da Série C. Ele subiu da C para a B e agora é o capitão do time. É Rafael Pratos. Boa Pratos. Um dínamo. Enciclopédia, né? Sim. Muito bem. É mais ou menos. Seguimos. Enciclopédia Pratos. É nova agora. Não. Não vem me dar essa responsabilidade toda. E lateral esquerdo. Lateral esquerdo também. Fez gol também. Flamengo fechou. Flamengo fechou na esquerda também? Fechou na esquerda. Fechou na esquerda. É isso aí. Faz sentido. Esse era mais fácil. Como sempre, como toda semana, temos que dizer qual é a formação do time nessa rodada para avaliar um pouquinho só. Um volante. Um 4-3-3 com um volante, dois meias e três atacantes. É impressionante como é a formação mais comum que a gente tem tido no Brasileirão. Lembrando que esta é uma formação inédita no prêmio, no Bola de Prata. A gente nunca tinha tido isso antes. Com a formação do time sendo indicada pela pontuação dos jogadores. E tem sido praticamente regra um volante, dois meias e três atacantes. Não é sempre. Mas é assim que a gente esteve nessa rodada de novo. O volante também fez gol. Ih, o volante fez gol, prof. E agora? O volante que fez gol. E agora? Calma que eu estou na quinta-feira. É. Então até chegar... Estamos na segunda já, prof. Até chegar. Foi no sábado. Foi no sábado, prof. E deu uma força. Já melhorou. Fausto Vera? Não. Não. Acho que é demais. Já seria muito. A areia para o caminhãozinho dele. Não, está com a bola toda ainda. Não, não. Jadson. Jadson. Garantiu o empate do Juventude contra o Vasco. Bom voto. Então o Jadson foi o nosso melhor volante. Já temos seis jogadores na seleção. Faltam cinco. Eu estou preocupado. Por quê? Calma. Então espera. Não vai gastar. O líder não vai ter ninguém? Espera. Savarino joga vôlei? Espera. Igor Jesus joga tênis? Não gasta jogador antes da hora. Cadê o líder, fogão? Vamos ver qual é o próximo ali. Tem dica aí, Ricardinho? Não. Savarino meia, Igor Jesus atacante. Calma, meu. Estamos chegando. Espera acabar. Estamos chegando. Foram seis jogadores. Bota fogo líder e não tem ninguém. Savarino cabe aí, já de cara, já que nós estamos nos meias. É, então. Por isso que eu falei. Savarino está aí? Não é qualquer um que mete aquela bola. Savarino está? Tá. Savarino. Ah, bom. Ah, e é merecido. Ah, bom. E é merecido. Isso está em um dos melhores campeonatos da posição. Ricardinho fala aí toda semana. Quando joga a Venezuela, ele é reserva? Depende do jogo. É jogo a jogo. É diferente. O cara está arrebentando no Campeonato Brasileiro, na seleção da Venezuela, é reserva? Espera aí. Quem é o professor? Vamos conversar com esse professor aí. Segue, Ricardinho. Fernando Batista. Vamos lá. Algum outro palpite para meia? Usando um meia. Gerson. Eu já acertei Savarino. Já estou bem, já. Agora eu não sei. Gerson? Vocês fecham no Gerson? É, eu pensei no Gerson. O Adilho dos tempos no zero? Você está jogando muito. O Gerson por mim podia botar toda semana. Não, senhor. Não, senhor. Não vem aqui querer que o jogador tenha cadeira cativa. A nossa avaliação é uma avaliação técnica, rodada, rodada. Espera aí. Para, para, para. O jogador agora... Foi que falou mais cedo aqui que o Gerson vinha jogando bem, antes mesmo do Filipe Luiz. Tem toda rodada. Não, 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 não. Mas podia estar, não podia? Não. Joga demais. Tem rodada que alguns jogam melhor que ele. Mas ele até jogou mal alguma delas? Algum meia, professor. Tem jogo que ele foi um pouco abaixo. O Ganso. Não teve. Ganso. Que jogador, hein? Vamos lá. Revelando. Foi o Gerson. Gerson. Pronto. Merecido. O Gerson pela segunda rodada. Não se fala mais disso, Prat. Não conta para ninguém, não. O passe do Ganso, até agora não vi nenhum conseguir dar. Esses daí. Pode seguir. Aí o do Savarino. Foi ruim? Grande passe. Mas é que foi de sinuco do Ganso. Mas eu respeito o Gerson. Segunda rodada consecutiva que o Gerson entra no time da rodada. Agora três atacantes? Três atacantes estão faltando. Cabe um Iuri Alberto aí? Iuri Alberto foi muito bem. Ah, cabe um Iuri Alberto. Iuri Alberto. Foi muito bem. Iuri Alberto. Cabe? Iuri Alberto não tem brincadeira, né? Foi muito bom. Não foi? Melhor jogo dele pelo Corinthians. Jefferson Soteudo. O Atlético. Soteudo. Quem? Será? Soteudo jogou menos tempo. Não, mas ele jogou menos tempo e fez gol. Ah, não. Mas acho que tem gente na frente na rodada. Igor Jesus, por exemplo. Aí é um bom voto. Igor Jesus também, hein? Não? Igor Jesus. Cabe? Cabe? Estamos por um. Também tem sido um só. Um jogador assim frequente, né, Ricardinho? Em relação a algumas repetições, Igor Jesus. Sim. O Igor, ele pode completar o mínimo de jogos, inclusive, até o fim do campeonato. Se ele completar o mínimo de jogos, ele é um dos jogadores que vai brigar para ser um dos melhores atacantes. A dúvida é se ele vai completar e em que momento ele vai completar. Já teve casos que a gente teve vencedor completando o mínimo de jogos na última rodada. Pode ser que isso aconteça com o Igor Jesus e aí a gente vai ver se ele vai ter a pontuação suficiente para entrar na seleção. Vamos lá. Eu tenho voto. Então vote. Alejandro. Que gol espetáculo de gol, hein? Já que você tocou no assunto, Ricardo, me diga. Tem a votação do gol mais bonito do campeonato, não tem? Sim. Até então já tinha um gol assim que estava na frente ou não? Como é que faz isso? Porque para mim esse é um candidato, o gol do Alejandro. Não. A lista dos gols mais bonitos a gente vai definir só lá na frente. Vai ser uma votação primeiro interna entre os analistas do Bola de Prata. A gente vai ter um filtro primeiro. Os analistas vão pegar esses gols que a gente vai selecionar. Os três mais votados pelos analistas vão ser votados pelo público depois no ispn.com.br. Separa esse então. É, esse é um dos que vai estar com certeza. Mas essa votação é só depois da última rodada? Depois de acabar o campeonato. Não, depois da última rodada não, porque senão a gente não tem tempo para trazer o vencedor aqui para o prêmio. Então a gente faz a votação na última semana. Ah, tá. Então às vezes acontece da gente não ter gols das últimas duas rodadas, mas é por uma questão logística. Então é uma pena que às vezes a gente pode sair gol, algum golaço na última, na penúltima rodada, que infelizmente vai ficar fora, mas porque a gente não tem tempo hábil para fazer uma votação. Tá certo. Então quem que pode ser aí? Atacante. Tem dica aí? Alejandro. Fez gol. Soteudo. Mas tem um dia que ele jogou? Jogou na sexta. Porque o professor estava com dúvida aqui. Sexta. Sexta. E sexta foi quem? O Fluminense? Soteudo. Sexta foi Grêmio e Fortaleza. Grêmio e Fortaleza? Grêmio e Fortaleza. Agora ficou fácil. Ficou tão fácil que eu vou deixar para você. Vai você agora. Pronto. Eu não vou nem responder. É um estrangeiro. É um soteudo. Não, um soteudo não. Eu quero ouvir do Abel. Tem um outro estrangeiro, não teve, que fez o gol pelo Grêmio? Não foi? Teve, mas seria mais... Bright White. Uma grande colaboração do goleiro, do Fortaleza. Isso a gente vê depois. Que, aliás, dessa vez não apareceu. Diga lá. Vamos lá. Bright White. Ah. Bright White. Já a segunda rodada que ele aparece, entre os melhores em rodadas individuais, o Bright White. O Abel tremeu. Eu acho que ele chegou. Ele ficou com medo. Eu tinha votado no Soteudo ou no Alejandro. Votou em quem jogou menos tempo do que quem jogou bem em mais tempo. Jogou menos tempo, mas foi decisivo. Estava dois a um já. O jogador é importante. O Grêmio... O cara joga pouco tempo, faz o gol. Isso conta, tá, Prate? Bom, aí tá na tela os melhores da rodada. O professor Luiz. Melhor técnico da rodada. Então, já no primeiro jogo dele pelo Brasileirão, eleito o melhor técnico da rodada. Então, temos o Léo Jardim do Vasco, Wesley do Flamengo, Rodrigo do Criciúma, Bruno Alves do Cuiabá, Ayrton Lucas do Flamengo, Jadson do Juventude, Savarino do Botafogo, Gerson do Flamengo, Igor Jesus do Botafogo, Bright White do Grêmio e Yuri Alberto do Corinthians. Injustiça. O qual é a injustiça? Com quem? Com quem? Fluminense não tem um jogador. Cadê o Ganso aí? Ô, Ricardinho. Vai estar o Gerson. Ricardinho. Vocês viram o passe? Vocês analistas, técnicos desse campeonato, vocês viram o passe do Ganso para o Arias? Vocês já assistiram? Estava dormindo, deu jeito. Cadê o golaço do Arias? Você viu o passe do Ganso? Claro que eu vi o passe do Ganso. É um bonito o Arias que entrou ali. Cadê? O golaço do Arias. Cadê o Ganso aí, o Arias? Mas eu vou te dizer, Prats, o passe do Savarino para o Igor Jesus foi de maior grau de dificuldade do que o passe do Ganso para o Arias. Você está brincando. Você só pode estar brincando comigo, Eugênio. Você só pode estar me provocando nesse momento do programa. Você não viu o passe do Savarino? Vi. Você quer comparar? Então, para deixar o torcedor do Fluminense tranquilo. Opa, olha aí, ó. Para deixar o torcedor tricolor tranquilo, o Arias entrou na seleção do campeonato. Nesse momento, seria um dos melhores atacantes do campeonato. O Arias. O John Arias, ele superou a nota média do Pedro, do Flamengo. E nesse momento, a gente tem como melhores atacantes do campeonato o Arias, o Estevam e o Luiz Henrique. Tudo jogador de beirada. Viu? Como que não entrou o Arias nessa seleção da rodada? Eu não entendo. Grande jogador. Grande jogador. Jogador de bola. Mas aí você tiraria quem desses três atacantes? O Brett White. Brett White. É. Eu também. Você também queria me cornetar, mas concordou. Vamos para um rápido intervalo e a gente já vai dar tchau para o Ricardinho.